Além do policiamento local da cidade de São João do Piauí, que é aqui exatamente a segunda companhia do 11º Batalhão, nós estamos também deslocando policiais da sede do 11º Batalhão. Além disso, nós temos também policiamento vindo de Teresina, para reforçar exatamente aqui o Festival da Uva, que vai congregar empresários, pessoas da região, de todo o estado do Piauí e também de outros estados, vindo aqui até essa terra para visualizar toda a potencialidade. Nós estaremos também com a segurança reforçada, vindo de Teresina, através da Seipetran, BPRE e Rony. Todo esse efetivo para garantir a segurança do evento.